Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa com a notícia de que dobraram as extorsões mediante sequestro no Estado e na capital paulista. A estatística inclui os crimes praticados pelas chamadas quadrilhas do PIX. Nas últimas 24 horas foram três vítimas na cidade. Uma delas, um empresário de 70 anos, foi libertado depois de ficar 10 horas em cativeiro. Uma testemunha gravou a abordagem. O ladrão armado arrasta a vítima. O homem tenta se levantar e cai novamente. Um comparsa chega. Os dois colocam o empresário dentro do carro e fogem. Lengar Miller, de 70 anos, foi libertado às três da madrugada em uma estrada rural na zona oeste da capital paulista. Eu fui andando nessa estrada até um condomínio que tinha a luz. Eu estava morrendo de sede. Ele ficou 10 horas em poder dos sequestradores. Quando eu ajoelhei, até eu pus as duas mãos na cabeça, porque se eles dessem um tiro, pelo menos ficava na mão primeiro. Eu ia direto para o cérebro. Durante o sequestro, o empresário foi obrigado a fornecer as senhas bancárias. Os criminosos transferiram por PIX 20 mil reais da conta dele. Cada vez que eles achavam que eu estava errando alguma coisa, eles me davam uma porrada. Este foi o primeiro de três sequestros relâmpagos registrados na capital paulista em menos de 24 horas. Ao contrário do que aconteceu com o empresário, nos outros casos, a polícia prendeu os criminosos antes que eles conseguissem transferir valores das contas das vítimas. Na zona leste, para fugir do assaltante, uma mulher pulou deste carro em movimento. O bandido foi preso depois de bater o veículo roubado ao tentar escapar. No momento que a vítima desbloqueou o celular, foi o momento que a nossa equipe conseguiu localizá-lo. Esta outra mulher foi pega por quatro ladrões quando chegava à academia. A polícia foi chamada e abordou os assaltantes e a vítima que estavam parados no trânsito. Dois criminosos fugiram. Os outros, entre eles um adolescente, foram detidos e a mulher libertada. Uma sensação que o empresário, do começo da reportagem, definiu bem. Quando você tem certeza que vai ser morto e não morre, nossa cara, é bom para chuchu isso.